Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Gameplay com PH. E é o seguinte, hoje eu trago uma novidade pra vocês, olha aí, olha aí ó, Old World Soul Store, novidade da Playstation Plus, tô trazendo aqui exclusivo aqui no canal. Então vamos começar, vamos fazer hoje, vamos começar, vamos fazer hoje o início do Gameplay desse jogaço. Simbora comigo, simbora comigo, um, dois, três, vamos lá, novo jogo. Eu já analisei algumas configurações, o som galera tá excelente, tá? O som da introdução que eu vejo do meu lado direito e do meu lado esquerdo, o som tá excelente. Lembrando que eu estou no Playstation 5, vamos iniciar o jogo? Vamos lá. Ele já mostra os controlezinhos aí, né? Simbora galera, não se esquece de dar uma curtida e compartilhar. E claro, se inscrever no canal se você não é inscrito. Vamos lá, tamo junto. É um trem, é isso? É um trem. Boa. Opa, já começa a nação, hein? Opa, já começa a nação, hein? Faster, Alph, temos que ir mais rápido! Faster! Eu vou melhorar como eu posso, Koby, melhorar como eu posso! Eu acho que você precisa ver isso Obe? É o fim da linha, Al Nossa, eu e ele falo nossa Al, o que vamos fazer? Olha, ficou um slow motion, que louco Ei, o homem ficou nervoso Ei, abençoe ele, abençoe ele Nossa, olha a tranquilidade do cara, velho Olha, eu acho que nosso protagonista não tá nem aí, hein Ele tá viajando aí, ó Doze horas mais cedo Vamos ver o que aconteceu até chegar até aí Então a aventura começa antes do trem E fora do trem Será que você tá roubando alguma coisa? Desertão Desertão Ele é o nome do nosso protagonista, né? É, quase não sai É o nome do nosso protagonista, né? E ele procurando o cara aí de novo Opa, o que é isso, hein? É o homem E o homem Ele não vai seguir O homem O homem Rupert Farms Rupert Farms Mas é a única memória dela que eu tenho Você não pode enfrentar o que está em frente se você escolhe manter essas caixas de opressão Você deve encontrar e abraçar sua voz completa Você deve fazer isso Ele é o único que está com a boca amarrada Quer dizer, estava, né? Sabe se ele consegue? Nossa, que agonia esse negócio na boca do cara Ela me deu Opa, quem é? Eu não sei o que mais ainda se lembra dela Você não é mais um escravo, Abe Você tem ensinado essas a sua vida toda Mas você e os outros estavam sob um pedaço vivendo suas vidas dentro de mentes em mentes até que finalmente foi a verdade que você descobriu que rompe sua mente Agora... Agora você deve crescer Agora você deve crescer Mas como eu posso... Mas como eu posso... Dá pra perceber que era tipo meio que um escolhido mas um escolhido meio que... Indeciso, né? Indeciso, né? Indeciso, né? Você pode ter esclarecido as escravidas mortas mas não as escravidas que estão sendo Mas já está terminando E rompe suas mãos e se derrubou E nós estamos livres agora Não, Abe Não está terminando Só o começo Mas eu estou tão cansada Eles estão todos cansados Não há restos Mas com algum tempo Não há tempo Mas estamos seguros agora E apenas por você, few E apenas por este momento E este momento Opa Está terminando Estamos descobrindo Oh, não A ser esse tal escolhido, né? Opa Ou não, né? Não sei Ou não, né? Estou aqui chutando Aqui, galera Estou desculpando Eu estou desculpando, Abe Mas é realmente É pra você Agora começa, Abe O sucesso De toda a gente Eu estou desculpando Depois dessa frase Ele é o escolhido Ele é o escolhido Qual será o destino Do jovem Abe? Ele está tudo pegando fogo Opa Jogabilidade, jogabilidade Já posso Fuja da caverna em chamas Já posso mover aqui Vamos para a direita, né? Vamos para a direita, né? Pedra da história Coloque sua mão aqui E receba conhecimentos ancestrais Caminhar e correr O L Analógico da esquerda R em 1 Para correr mais rápido Ok Opa Correndo mais rápido Opa Calma Nossa Morri Que isso Nossa É dead já, hein? Nossa, tem que correr mesmo, hein? Opa X para pular Nossa, o jogo já me deu um dead de início, hein? Realmente, o negócio aqui é rapidez Aperte X para pular e subir na borda Clássico, é clássico o jogo plataforma parece, né? Opa O negócio aqui é sair correndo Pode respirar não, hein? Ah, a bolinha A bolinha para baixo Foi meio que espontâneo isso aí Da bolinha Salvei aqui Aperte bola para... Aperte para rolar Se estiver pegando fogo Ah, beleza Vamos lá Opa Volta aqui Opa 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 Apagar o fogo com água Aperte triângulo Para mostrar a roda do inventário, selecione a garrafa, mire e manda bala, né? Com R2. Deixa eu pegar aqui, né? Aê, beleza. S. Pegar mais água. Garrafa de água. Ok. Garrafa de água. Aê. Apaga. Nossa, esse apaga aí é meio que... Sei lá, hein? Enche mais esse negócio aí. Aê, cheio. Ah, peguei uma parada aqui. Gelé real. Você encontrou gelé real. Sua vida foi aumentada. Opa, que bom. Que bom, mas o cara encostou em mim e eu levei um dead, né? Para que vida? Pula o duplo. Ah, esse aqui eu já descobri. Opa, que isso? Nossa, pegou em mim. Dead. Nossa, o joguinho não tá... Você não pode respirar não, hein, velho. Deixa eu pegar essa parada aqui. Aê. Ah, caiu umas paradas ali, velho, ó. Aê. Deixa eu tentar apagar ali, ó. Nossa, não apaga não. Tem fogo que não apaga não, é? Ai, sai, 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 sai. Aê. Aê. Tem alguma coisa ali, abaixo? Tem não. Tem bota. O negócio aqui é correr, galera. Pegou, já era. Pula. Bora, pula. Pula aqui. Usar barras. Para se pendurar, aperte X e segurar sobre elas. Legal, vamo lá. Não, né, Zé? Aí não, né, Zé? Sai, fogo. Nossa, velho. Que dia que eu vou pegar essa barra? Pera aí. Aê. Nossa, que dificuldade. Então, vamo rolando, vamo rolando. Vamo rolando a parada. Vamo rolando, vamo rolando. Opa, pera aí. Mas tem uma paradinha aqui embaixo, hein. Tem uma paradinha aqui embaixo. Aê. O que é que tem aqui embaixo? O que é que tem aqui embaixo? Catador. Não, não tem nada aqui, né? Sai, sai, sai. Pelo menos o abastecimento aqui das... do refil de água é bem rápido, né? Dá pra você gastar muito ainda. Corre, corre, corre. É Abe, né? Abe. Upa, quase o dead. Quase o dead. Sai, sai, sai. Nossa, pera aí, pera aí Vamos pegar os controles aqui direitinho Aí Corre, Ebi, corre, Ebi Pula Tem uma paradinha ali embaixo, tem uma paradinha ali embaixo, hein Ah, ele joga também quando tá pendurado, hein Tem alguma coisa aqui embaixo? Tô desconfiado, tem alguma coisa aqui embaixo, hein Tem não? Tem não, então simbora Salvou, salvou Pelo menos o checkpoint é rápido, né Uai, tem um cara me atirando ali, é isso? Uai Ah Ah, quebra a parada ali, né Tem uma mureta me protegendo ali Opa Mureta não, muralha, né Pode chamar mureta, muralha, sei lá Ah, tem um engraçadinho me atirando ali, velho É, acho que aqui eu tenho que usar água agora, hein E ali em cima Aí Ixi, ali em cima é dead, hein Opa Eu não vou ganhar uma arma não pra matar esses caras, velho Opa Simbora, simbora Opa Tá quebrando tudo Nossa Quebrou o negócio ali no meio, velho Tem que ser rápido, tem que ser rápido aqui, ó Aí, pula aqui e vai embora Agora sim, agora sim, simbora, simbora Eu percebo que tem um checkpoint, né Tem muito checkpoint Vou pegar essa água aqui Aí Aí, ali, ó Apaga o fogo Área secreta encontrada Você encontrou uma de quatro áreas secretas Eu não fiz nada, velho Tá aqui, simbora Essa área secreta não é meio secreta, né Fuja Da caverna em chamas É isso que eu tô tentando de fazer, né É, tô bem abastecido aqui Garrafa de bebida Respinga é grudenta Muito saborosa E altamente Inflamável Amável Só pular em cima Quebra Segure o triângulo e selecione A outra bebida Arremessar a bebida Vamos arremessar essa outra bebida Ok Aqui, ó Só isso Ah, entendi, velho Ah, agora entendi Agora eu jogo a água É isso Ah, beleza Não, volta Joga o líquido Inflamável Depois joga Joga Deixa eu pegar fogo e joga água Outra parede aqui Outra parede aqui Peraí Vamos lá Líquido Inflamável Ah, eu tenho que jogar No fogo aqui, ó Zé Aqui, ó Isso Aí, joga lá na frente Joga lá na frente Aí Aí joga água agora, né Interessante Interessante O negócio aqui é não se queimar É um gameplay Simples, né Joguinho de plataforma Gameplay simples Que deve ter outras possibilidades Lá na frente Usar polias Que isso Papel de quadrado na polia Para interagir Para se mover a polia Para soltá-la Legal Então usa aí, polia Ah, beleza Polia Esse para mim é elevador Elevador do Sei lá Elevador manual Polia Polia Que entrou nesse negócio? Tem uma parada secreta aqui Oh, senti uma área secreta aqui, hein Aí, garoto Corre, corre, corre Sabia que ia quebrar Essas coisas aqui Ficou alguma coisa ali atrás ou não? Não, né Corre, negada Outra área secreta, não? Não Ah, saio Cara, se o cara pegar um caminho errado Vemos vamos seguindo o cara, né Agora vamos jogar água aqui, né Pega o fogo É tipo assim, ó É um gameplay de bombeiro Ae, que pulão A gente tem que dar um pulão agora, hein Tipo assim, é um monstrinho bombeiro Hum, área secreta de novo, garoto Essa foi boa, hein Essa foi boa Polia, polia, polia Corre na polia Polia Esse aqui é um elevador, velho Chega aí, chega aí, chega aí Corre, corre Opa Vamos no elevador de novo A partir de agora, isso é elevador Polia Eu não sei o que é Eu não sei o que é elevador Nossa, caiu uma parada maluca ali, hein Opa Que isso? Olha os bichinhos ali, velho Tem uma parada ali embaixo, velho Aquele caminho ali A gente não vai para aquele caminho, não? Não 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 Porque O cara do game não quis que a gente chegasse lá Restante salva Que que é isso, velho Casualidade Cheguei no final, será? Ó, tem uma paradinha aqui Aí Pega a água Joga a água Mora, bombeiro Mora, bombeiro Nossa, esse negócio de água devia ser Devia pegar uma área maior, né, velho Pra falta é morrer com Parece que parece um copo d'água Parece só Fazendo que é garrafa de água Mas nem é garrafa, nem É um copo d'água Acho que dá pra pular lá, né Aí Aí Tem uns caras atirando ali, velho Por que que não pegam uma arma pra atirar neles também, né Ui Corre, corre, corre Sai daí, ó Pula aqui Rápido, rápido, rápido Corre, corre, corre Opa, área secreta Área secreta Sai, coceira Sai, coceira Sai, coceira Passar aqui por baixo Ó, ó, ó O garoto Já peguei outra área secreta, hein Nossa, vamos jogar copinho d'água Copinho d'água Porque garrafa de água aqui não é não Pega ali em cima Pega o garoto Simbora Opa É, o gameplay ficou meio parado agora, hein Véio É, pra que que eu falei Pra que que eu falei Ó, já vai mudar aqui, ó Abra os caixotes Quadradinho pra abrir caixote Cadê o caixote? Ah, tá lá em cima, velho Tá lá em cima, velho Hum, ele bate também E peraí Esse negócio aqui abre Esse negócio aqui abre, ó Deixa eu ver o que que tem aqui em cima Bora, pula Aí, garoto Área secreta encontrada Só, ó Quatro áreas secretas encontradas Tamo, aqui no gameplay com o PH Tu encontra tudo, ó Vamos inflamar o negócio aqui Vamos inflamar Joga Aqui, moço Joga lá, ô, joga lá Aí, joga água, joga água Aqui nós inflama e desinflama Pai, não queimou direito lá, velho Sério? Precisa de mais tempo é o negócio? Ih, galera Não tenho água Não tenho água, não tenho água, velho Preciso de água Tem lá em cima na água, né? Aí Bora, abé Bora, abé Bora, abé É abe, né? Isso, eu quero água Isso, água Já cá, vamos Já cá, vamos Agora, água Aí Nossa, velho Parece um copinho d'água Deveia ser maior Deve ser maior Esse jato d'água Aqui, velho Opa, caiu aqui É dead, hein? Corre, negada Corre, negada Meu Deus Meu Deus, corre Corre, 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 corre Corre, se você não salvar você mesmo, você nunca vai salvar os outros Se você não salvar você mesmo, você nunca vai salvar os outros Profundo, profundo É, galera Concluí em 16 minutinhos Até que foi rápido Acho que já valeu pelo início do game aqui Gostei, gostei Consegui todas as 4 horas secretas Sleek Morto, 0 de 15 0 de 300 Não sei o que foi que faltou aí pra fazer Ajuda Oculta Você encontrou 9 de 11 Gelef, real Nossa, faltou 2 ainda Explorei as 4 E catador Galera Show de bola, gostei Gostei do game Gostei do game É o seguinte Se você quiser que eu continue Esse gameplay top aqui de All The World Dá uma curtida aqui embaixo E assim Cara, continua Continua pra não ver a parada Show Eu vou encerrando por aqui Mas é o seguinte Talvez eu vou fazer essa série Dessa série Desse game aqui Só depende de você Dá uma curtida aqui Se tiver muito curtida A gente vai fazer Show de bola Vou encerrar por aqui Mas eu gostei Eu gostei do game Gostei do game Show Até o próximo vídeo galera Fui Gostei do game Gostei do game